Música Moçada, bom dia aí pra todos os valadarensos, bom dia aí pra toda a região aí do leste de Minas, né? Com certeza, os distritos aí de Guiandou Valadares, né? Eu estou aqui na ribadinha, aonde que você leva, aonde que você, né? Aonde que passa aí os trem de ferro aí, fazendo aí os transportes minérios, né? Que fala, né? Minério, que leva aí pra Vitória, leva aí pra BH, leva aí pro estado aí das riquezas aí Que fornece aí pra todo o Brasil, pra América também, né? Com certeza Eu estou aqui, né? Travessando aonde tem aí uma ponte, só dá pra passar a moto, tá? É, com certeza dá pra passar a moto É isso aí, gente, é Tony Trindade fazendo acontecer, é um cara da atividade Hoje eu sou mototáxi, amanhã eu não sei o que eu posso ser, né? Com certeza, mas o mototáxi tá contado Eu estou quase já aposentando aí no serviço de mototáxi, né? Parti pra outra, né? Já vai pra três anos de mototáxi Então já tá, né? Tá aí na atividade aí Aí o pessoal ali fazendo ali, atravessando ali, soldando ali a ponte ali Que corta aí a ribadinha aí com o rio do... A travessia aí pro doce, né? Com certeza é uma passarela que só cabe uma moto Ali eu tô esperando ali passá-la aqui, as dois pedristas ali Que tá fazendo ali a manutenção ali da cerca aí Pra evitar os acidentes aí, com certeza É Tony Trindade, mais uma vez aí Marcando aí, fazendo esse vídeo aí pra vocês aí Alô, galera aí Continuando a nossa entrevista aí, né? Tony Trindade, fazendo a travessia aí da ponte Que cabe só uma moto aí A ponte que corta aí a ribadinha aí Que passa aí um dos maiores rios que tem na região aqui De Governador Valadares, aqui do leste de Minas Se chama Rio Doce Aonde que teve aquele acidente, né? Aonde que teve... Aonde que passa aí pro todo o estado do Espírito Santo Leste de Minas, né? E atravessa o estado todinho aí Pra cair no mar lá no Espírito Santo Com certeza é o Rio Doce O famoso Rio Doce Tem aquela música aí do Zé Geraldo aí Que fez aí pro... Pra homenagear aí o Rio Doce, né? De Governador Valadares Com certeza Tony Trindade Tá fazendo aí esse vídeo aí Pra ficar aí na história de Currículo de Antônio Luiz da Trindade O AutoTaxi, pra mim, já... Já tá chegando com os finais Pra as finais... As retas finais, né? Com certeza E Tony Trindade tá aí fazendo aí Esse vídeo aí pra ficar Marcado aí pra história aí Do Currículo de Antônio Luiz da Trindade Com certeza É o cara de hoje É o cara que vai ficar Eternamente Que Tony Trindade vai ser chamado um dia E com certeza Os vídeos dele vai continuar aí Fazendo aí As manobras Falou, fui, tchau O que é que tá passeando aqui embaixo Na hora dessa? E aí? E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Alguns já... Alguns... Veio pra profissão, teve que abandonar a profissão. Outros largaram outros civis pra cair no mototáxi. Teve... Cada um tem uma pequena história pra ser contada um dia. E hoje eu tenho a minha, né? Cada um tem a dele. Eu tenho a minha pra contar. Aqui é uma das que eu tenho. Com certeza. Aí o Rio Doce aí, gente. Ó o Rio Doce aí. A pão do rio que cai. É, o famoso Rio Doce, né? Com certeza. Aonde que você... Aonde que teve aquele acidente lá na... Lá no Nova Ponte, né? Perto de Mariana, né? Aquele acidente que teve aí dos minérios lá, a barragem lá. Foi... Foi... Foi estourada, né? E tingiu esse lindo rio aí que vocês estão vendo aí, ó. É... O famoso Rio Doce, né? Aqui é a ribadinha, né? Onde você... Onde você leva aí. Onde que travessa aí. O estado do Sul do Santo, o leste de Minas. E com certeza, gente. É tão dignidade fazendo acontecer. É tão dignidade aqui, bacana aí. As suas caminhadas, né? Com certeza. Cada um de nós tem uma caminhada, gente. Você tem a sua... Tem a minha, né? Com certeza. É tão dignidade muito histórica. Você tem a minha pescarola lá. Uma lã... Uma pescarola. Pescando. É... Não é dignidade. Não deixou-se lá cair, não. Não é dignidade. Se você deixar o seu lá cair aqui, vai cair tudo. É nóis aí fazendo acontecer a ponte pro Rio Doce. É a ponte aí que liga aí a ribadinha aí pra cidade do Belo Valadares, né? Aonde que você se pintar uma corrida aí pra ribadinha, você tem essa ponte aí pra atravessar. Só cabe o motoqueiro, tá? Não vai pensando em cá mais carro, querer dar a volta, querer dar o Atai, não. Não consegue, não. Só cabe o motoqueiro. Valeu, galera. A gente vai dar o Atai. 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 Uma aí, lembrança aí de Toninho Trindade aí. quatro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.